Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo gaveteiro em scrapbook. Para fazer ele nós vamos precisar de base de porte, papel bolo ou chipboard, papel de para scrapbook, fita crepe, régua de metal, régua para encadrenação de 1,5 cm, lápis, dobradeira, pincel, cola, espátula, estilete, dor padrões, caribeira e esponjinha, puxadores e enfeites de sua preferência. Então vamos começar com o nosso gaveteiro. Para começar nós vamos colar todos os chipboards no papel para scrapbook liso, exceto um chipboard do tamanho 11x18. E aí depois nós vamos cortar com o estilete e com os papéis de hinte ao chipboard. Depois que nossos chipboards estiverem todos colados e cortados no papel de scrapbook liso, nós vamos montar as gavetas e a base do nosso gaveteiro usando cola e fita crepe. É importante saber que no primeiro nós vamos colar as laterais mais longas e depois as outras duas laterais. Essas medidas que eu passei para fazer esse gaveteiro é para chipboard de espessura 2,5 mm. Se for outra espessura não vai ficar legal, tá? Depois que a cola estiver seca, nós vamos tirar toda a fita crepe, tá? E depois nós vamos encapar nossas caixas. Para isso nós vamos colar o fundo da gaveta no papel 30,5 x 23,5 mm, bem centralizado. E aí nós vamos marcar 6,5 cm nas laterais e meio embaixo para ficar bem centralizado. Depois disso nós vamos cortar ao longo das laterais maiores usando régua de metal e estilete. Pegaremos a dobradeira e vamos passar rente a gaveta para facilitar na hora da gente colar as laterais. Depois que estiver cortado ao longo das laterais maiores, nós vamos pegar a régua de encadernação de 1,5 cm e vamos marcar nessas sobrinhas de papel. Depois de marcar nós vamos com o estilete cortar e tirar essas sobras de papel e aí podemos colar as laterais. Primeiro vamos colar as mais longas, vamos colar as sobrinhas de papel para depois colar as outras duas laterais. Nossa gaveta vai ficar assim. E aí nós vamos pegar o estilete e vamos cortar um pouco na diagonal aqui essas sobras de papel aqui. Vamos apoiar o estilete nas laterais da gaveta e vamos fazer esse corte. Para depois virar essas sobras e colar para dentro da gaveta. Quando nossas gavetas estiverem prontas, nós vamos colocar os puxadores. Para isso nós vamos marcar em cima e embaixo, nas laterais também, bem centralizado. Vamos furar com o aplicador de helióis e vamos colocar os puxadores. Agora nós vamos encapar a base do gavetinho. Para encapar essa base vai ser diferente porque ela é maior e não caberia em uma folha de scrapbook que é 36 por 36. Então nós vamos pegar o papel de tamanho 21,5 por 14. Vamos colar nas laterais. Só que antes nós vamos marcar a margem na lateral e embaixo com a régua de 1,5 centímetro. Vamos colar as duas laterais primeiro. Depois vamos colar para dentro as sobras de papel. E depois vamos colar o outro papel 11,5 por 14 por cima, fechando as outras laterais. Depois que a gente colar as laterais da base do gaveteiro, nós vamos fazer aquele mesmo procedimento que fizemos na gaveta. De fazer os cortes um pouquinho na diagonal, em todos os lados. Vamos fazer isso nessa abertura e no fundo dela. Depois vamos virar as sobras de papel colando-as, tanto desse lado quanto no fundo. E aí vamos colar o outro papel para fechar o nosso fundo. Agora nós vamos encapar a divisória do gaveteiro. Vamos pegar o chicboane 18 por 11 e o papel 18 por 22,5. Vou colar desse jeito aqui, certo? O que sobrar de papel eu corto com estilete. E aí vou marcar o meio nas duas laterais da base para poder colar essa divisória. Agora que a divisória está colada, nosso gaveteiro está pronto para ser decorado. Eu vou utilizar essas flores que a gente já compra pronta. Essas chaves de metais são bem legais e remitem ao tema. E nesse escalope aqui eu vou fazer um trabalho com uma carimbeira e uma esponjinha. E o nosso gaveteiro está pronto. É só colocar as gavetas. Lembrando que vocês podem fazer de outros tamanhos também. Uma ótima opção para vocês venderem o dado presente. E aí, gostaram? Se gostaram, dê um curtir aí embaixo. E se inscreva no canal de Alimunza Lully para que vocês possam ficar por dentro de todos os vídeos novos que a gente posta aí para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda Adriana Zanotto